Vamos então direto à pesquisa de São Paulo, o Datafolha acaba de anunciar uma nova pesquisa com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. É a segunda pesquisa depois que houve a confirmação dos candidatos de maneira oficial. O último levantamento havia sido divulgado no dia 22 de agosto. E olha, três candidatos tecnicamente empatados, Guilherme Boulos com 23%, o candidato do PSOL, portanto, numericamente à frente, mas tecnicamente empatado com o Pablo Marçal do PRTB que tem 22% e com o Ricardo Nunes do MDB que também tem 22%. Boulos se manteve estável com 23%, o Marçal oscilou de 21% para 22% e Nunes também de 19% para 22%. Então o Nunes oscilou para cima, Marçal oscilou para cima e o Boulos se manteve estável. Só que o Nunes oscilou um pouco mais, de 19% para 22%, se igualando a Marçal que saiu de 21% para 22% e o Boulos se manteve com 23 pontos percentuais. Depois, a outra novidade é a Tabata Amaral, candidata do PSB, a deputada oscilou positivamente de 8% para 9%, agora é a quarta colocada, ela ultrapassa José Luiz da Atena que oscilou para baixo, de 10% para 7%. Ainda estão tecnicamente empatados, mas ali já quase no limite da margem de erro. Lembrando que essa pesquisa foi realizada entre os dias 3 e 4 de setembro, ou seja, ontem e anteontem, entrevistou presencialmente 1.204 pessoas em São Paulo, eleitores, ou seja, pessoas acima de 16 anos, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%, pesquisa registrada na Justiça Eleitoral. Vamos analisar os números comigo, José Roberto de Toledo, também o Ricardo Couto, Thales Faria, boa tarde aos três. E aí, Toledo, o que você vê por trás desses números, qual análise você faz? Boa tarde. Boa tarde, Sarza, boa tarde, Thales, boa tarde, Couto, prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se eu aprendo alguma coisa, diminui uma ignorância. Bom, Diego, o que me chamou a atenção, obviamente, foi a recuperação do prefeito Ricardo Nunes, ele tinha, na pesquisa anterior, oscilado negativamente, tanto na pesquisa espontânea, quanto na pesquisa estimulada, e voltou mais ou menos para o patamar que ele estava antes da ascensão do Pablo Marçal. Houve uma troca de votos, mas não é uma troca apenas entre Marçal e Ricardo Nunes. Tem que colocar aí nesse pote o da Atena. O da Atena, se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a gente percebe que está derretendo, porque ele tinha 14 na estimulada, foi para 7, continua com 7. Enquanto a Tabata tinha 7, foi para 8, foi para 9. Está ali, dois pontinhos na frente, margem de erro, mas com esse percentual aqui dá para dizer até que ela está na frente, porque a margem de erro varia de acordo com a taxa de intenção de voto, essa margem de erro de 3 pontos é a margem máxima. Mas assim, esquecendo os números, indo para o que interessa. Acho que o Marçal bateu no teto. E daqui para frente, para ele continuar tendo aquela arrancada que ele teve, se a gente olhar a intenção de voto estimulada dele, ele saiu de 14 para 21 para 22. Quer dizer, e antes vinha de 7, ele estava indo em múltiplos de 7, e agora oscilou só um ponto, que é literalmente margem de erro, não dá para falar nem que ele subiu, nem que caiu, nem que está parado. Isso mostra que o eleitorado potencial dele, meio que já chegou no limite. Daqui para frente, é outro tipo de campanha. Ele tem que convencer as pessoas, pelas suas ideias, pelo que ele simboliza, pelo que ele representa, de que vale a pena votar nele. Não basta fazer palhaçada, não basta chamar a atenção, pendurar uma melancia no pescoço, que era a tática que ele vinha adotando até agora. Ele sabe disso, tanto sabe que na entrevista para o UOL e para a Folha, na chamada Sabatina, dessa semana, ele já teve um comportamento completamente diferente. Ele parou de fazer gracinha, tentou responder as perguntas dos jornalistas, o conteúdo é fraco, mas ele não hostilizou, não fez, não transformou num show de horrores, como costuma fazer quando aparece uma câmera na frente dele. Então, ele já percebeu que daqui para frente, ele vai ter que mudar de atitude, vai ter que propor alguma coisa, vai ter que chamar a atenção e convencer o eleitor. Então, nós estamos mudando de fase na campanha. Está deixando de ser recall, ou seja, ah, eu lembro desse cara. É o caso do Datena. O cara é um apresentador de televisão famoso, as pessoas não estavam muito envolvidas na campanha, aparecia lá na... O Datafolha apresentava o disco com o nome dos candidatos, lia o nome do Datena, ele falava, ah, esse daí eu conheço, falava o nome do Datena. Agora que a campanha começa a ficar coisa séria, as pessoas já vão definindo mais o voto. Eu chamaria a atenção, para terminar, na pesquisa espontânea, que é aquela primeira pergunta que o Datafolha faz para os entrevistados, que ela não apresenta a cartela com os nomes, ela só pergunta em quem, se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para a prefeita de São Paulo. Você tem uma consolidação do voto do Boulos, que vem de 14 para 17 para 19. Esse 19 é um dado importante, porque é mais difícil você perder um eleitor que diz espontaneamente o seu nome do que alguém que precisa do estímulo da cartela. O Marçal foi 6, 13, 15. Ele tem mais um percentual maior de eleitores do Marçal, falando espontâneo o nome dele, mas ainda está abaixo do Boulos. E o Nunes foi 10, 7, 10. Ou seja, ele tinha 10, perdeu 3 para o Marçal, recuperou 10 agora. Tomou de quem? Do Datena. Do Datena foi 3, 2, 1. Está acabando. E a Tabata foi 2, 4, 4. Moral da história. Olha, acho que a disputa vai ficar concentrada entre os três, para quem vê qual dos dois passam para o segundo turno. Eu não dou de barato que o Boulos está garantido no segundo turno, por um motivo. Ele não conseguiu crescer no eleitorado pobre periférico da cidade de São Paulo, que é quem elegeu sempre os candidatos do PT quando o PT venceu a eleição aqui. Erundina, Marta e Haddad. O Haddad teve exatamente a mesma dificuldade que o Boulos está tendo agora na campanha de 2012, só na um décima hora que o eleitor periférico mais pobre, tradicionalmente eleitor petista, descobriu que ele era o candidato do Lula e votou no Andrade. Era como as pessoas chamavam ele na época, porque de tão desconhecido que ele era. Estou vendo que o Boulos está com a mesma dificuldade. Ele ainda está com um voto mais de classe média do que um voto de periferia. Para se garantir no segundo turno, ele precisa ainda convencer esse eleitorado. E quem conseguiu entrar nesse eleitorado foi o prefeito. Foi o Ricardo Nunes, que cresceu no eleitorado mais pobre da última eleição para cá. Provavelmente por efeito do seu maciço programa de televisão, que ocupa praticamente dois terços do horário que os candidatos têm direito na propaganda eleitoral gratuita, que não é grátis, que a gente paga. Mas enfim, essa é, a meu ver, o resumo da história. Está entre três, da Atena já era, a Tabata está crescendo, vai sair maior do que entrou, mas muito difícil chegar ao segundo turno. E a briga vai ficar pelas duas posições, e eu não dou de barato que o Boulos está garantido.